Este homem decidiu, eu vou sair, eu saio E a partir do momento que você sai E sair significa cumprir um propósito, cumprir, decidir Decidir viver como Deus quer Independente se vai doer ou não Independente se os outros vão parar de ser seu amigo Ou se você vai perder o emprego Não, independente disso, eu vou decidir obedecer Só que muitas pessoas dizem Ah, eu obedeci Tá bom, querido Você obedece, obedece a Torá, obedece a palavra Mas obedece de que forma? Obedece por amor ou obedece por legalismo? Se de fato eu obedeço porque eu amo Eu consigo acessar aquilo que o céu está falando E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar Revelações sobrenaturais E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar A CIDADE NO BRASIL Mediante a tudo isso que o Eterno ministrou os nossos corações Você pode olhar pra esse lugar e enxergar o Eterno aqui, querido? Nós cansamos de ministrar e de declarar que esse lugar é o Jardim do Eterno Se o Jardim é do Eterno, Ele é o dono do Jardim, Ele sempre está no Jardim Quando Adão não conseguiu enxergar o Eterno no Jardim Não era porque o Eterno não estava lá, mas era porque o pecado estava tampando os olhos dele Para que ele não enxergasse Adonai Esse é o momento de você enxergar o Eterno na casa Esse é o momento de você enxergar E mais do que enxergar, sentir a presença E sentir a presença não é um arrepio simplesmente Sentir a presença não é somente um calor Sentir a presença não é somente um choro Sentir a presença é um arrependimento genuíno Um arrependimento verdadeiro Feche seus olhos, querido Você que está em casa também Feche seus olhos Esse é o momento de você sentir a presença Sinta a presença como Iácovi sentiu Sinta o Eterno te atraindo Abadã Arã Sinta o Eterno te atraindo de volta ao caminho correto Sinta o Eterno te atraindo para o Jardim De onde você nunca deveria ter saído Sinta Ele aí meu irmão Sinta Ele aí você que está em casa Ao vivo Você que está vendo esse vídeo no gravado Sinta agora a presença dEle te atraindo Oh Senhor Revela-se a nós Como o Senhor se revelou em Iácovi Em todo o tempo Trazendo Ele de volta Trazendo Ele para aquele sonho Para aquele momento Onde Ele deitou sobre a pedra E o Senhor se revelou em Se revele a nós Senhor Se revele a nós nessa hora Pai nós te pedimos Recebi os seus pés Passeando sobre o Éden Caminhando procuravas por mim Nesse dia foi tudo diferente Porque eu desobedeci Fiquei ouvindo a Tua voz dizer Filho 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 Onde está você Filho 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 Onde está você Aleluia Aleluia Consegue enxergar Ele aqui querido Consegue enxergar o Eterno na casa Consegue enxergar o Eterno no jardim Te procurando Aleluia Aleluia Senhor Recebi os seus pés Passeando sobre o Éden Caminhando procuravas por mim Nesse dia foi tudo diferente Porque eu desobedeci Fiquei ouvindo a Tua voz dizer Filho 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 Onde está você Filho 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 Eu e você sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Declare! Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Você vem me ver Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Você vem me ver Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Sinto saudades do jardim Oh meu Deus! Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Sinto saudades do jardim Eu e você Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Diga mais um dia! E mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Você vem me ver Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Você vem me ver Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Você vem me ver Mais um dia cai e a noite desce E o meu coração espera por você Afinal, eu sei todos os dias de tardezinha Sinto saudades do jardim Diga pra ele! Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Mais uma vez! Sinto saudades do jardim Antes do bem, antes do mal Quando eram só eu e você Estamos te esperando, Senhor Estamos te esperando, Senhor Nós queremos te ver, Senhor Nós queremos te notar, Senhor Aleluia! Nós queremos te ver, Senhor Estamos te esperando, Abba Aleluia! Você pode se entregar em adoração, querido Aleluia! Eu vi o Senhor Sentado Sentado No alto e sublime trono E a horta de suas vestes Enchia o templo Enquanto anjos doavam sobre você Com duas asas cobriam seu rosto Com outras duas cobriam seus pés Cantavam uma canção uns para os outros Santo é você, Santo é você, Santo é você Com duas asas cobriam seu rosto Com outras duas cobriam seus pés Cantavam uma canção uns para os outros Santo é você, Santo é você Que toda terra se encha com a sua glória Que toda terra se encha com a tua fumaça Em meus, meus olhos Sempre vejam o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Que toda terra se encha com a sua glória Que toda casa se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre vejam o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Nós queremos te ver, Senhor Nós queremos te ver, te contemplar Como os querubins e os serafins, Senhor Se revele a vós neste dia Como o Senhor se revelou a Iaco Desejamos te ver, Senhor Declare a Ele todos juntos Eu vi o Senhor Sentado no alto e sublime trono E a orla de suas vestes Deixem o templo Enquanto anjos zoavam sobre você Diga bem alto Com duas asas cobriam seu rosto Com outras duas cobriam seus pés Cantavam uma canção uns para os outros Santo é você, santo é você, Senhor Com duas asas cobriam seu rosto Com outras duas cobriam seus pés Cantavam uma canção uns para os outros Santo é você, santo é você Que toda a terra Se encha com a sua glória Que toda a casa Se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre vejam o Rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Que toda a terra Se encha com a tua glória Que toda a casa Se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre vejam o Rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus O meu desejo é sentir você Ó rio perene E com o calor do fogo Moldado ser pelo poder de suas mãos Ó vento impetuoso Balança e direciona-me ao teu encontro E junto com os anjos Eu cantarei uma canção de amor O meu desejo é sentir você Ó rio perene E com o calor do fogo Moldado ser pelo poder de suas mãos Ó vento impetuoso Balança-me e direciona-me ao teu encontro E junto com os anjos Eu cantarei uma canção de amor Que toda a terra Se encha com a tua glória Que toda a casa Se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre vejam o Rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Mais uma vez Que toda a terra Se encha com a tua fumaça Ó Senhor Se encha, se encha das chutes de equiná E que os meus olhos E que os meus olhos Senhor dos senhores Senhor dos senhores Oh, 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 toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Nós te desejamos, nós te desejamos Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Todo louvor é pra ti, Senhor Nós te desejamos Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Nós te desejamos Nós te desejamos Mais uma vez Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Nós te desejamos Nós te desejamos Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Nós te desejamos Nós te desejamos Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Toma o teu lugar, amado rei Nós te desejamos Nós te desejamos Aleluia Toma o teu lugar nesse lugar Senhor Toma o teu lugar nesta casa Senhor Pra terminar Nós te desejamos Nós te desejamos Toma o teu lugar Amado Tua igreja te deseja Senhor Os teus filhos te desejam Senhor Nós te desejamos Toma o teu lugar Amado Nós te desejamos Nós te desejamos Nós te desejamos Você pode aplaudir querido Mais forte Mais forte A Yudirê Bavirê Toma o teu lugar Senhor Toma o teu lugar na vida dos teus filhos Aleluia 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 Vivo pelos momentos Onde em tua presença Se calam os sons Tu falas a mim Só te estou atento Escuto e permaneço Nada perderei Senhor Senhor meu coração Quer mais de ti Algo novo Sem ti Por isso Rendo tudo a ti E o que eu mais quero É viver neste amor E ser desfeito por quem és E vir a conhecer-te mais a fundo Senhor Novamente me abrirei Ao vento os medos lançarei Desesperado Por um toque do céu Oh 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 Reza o fogo nas manhãs, a brisa ao fim do dia Teu sopro em minha alma, tua vida em meus ossos Não serei hesitante, pois teu amor e carinho é o que há de mais doce Diga pra ele! Senhor, meu coração quer mais de ti algo novo Sem ti, por isso, rendo tudo a ti E o que eu mais quero é viver nesse amor Ser desfeito por quem és e vir a conhecer-te mais a fundo Senhor, novamente me abrirei, ao vento os medos lançarei Desesperado por um toque do céu Oh, 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 oh Oh, 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 meu coração eu abro a Ti Meu coração eu abro a glória Vem e faz o que só Tu podes Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Meu coração eu abro a Ti Meu coração eu abro agora Vem e faz o que só Tu podes Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Diga bem alto Meu coração eu abro a Ti Meu coração eu abro a glória Vem e faz o que só Tu podes Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Mais uma vez Meu coração eu abro a glória Vem e faz o que só Tu podes Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Faz o Teu querer, Senhor Você pode levantar suas mãos e pedir isso pra Ele Faz o Teu querer, Senhor, em mim Faz o Teu querer em minha vida Faz o Teu querer em minha vida, Senhor Peça isso pra Ele, Senhor Faz o Teu querer, Senhor Vem e faz o Teu querer, Senhor Meu coração está aberto pra Ti nesta hora Meu coração está rasgado em mim, Senhor Meu coração está rasgado diante do Teu altar Faça o que o Senhor quiser Faça o que o Senhor quiser Faça o que o Senhor quiser Faça, Senhor Diga a Ele, meu coração, todos juntos Meu coração, eu abro a glória Vem e faz o que só Tu pode Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Só as vozes Meu coração está rasgado diante do Teu Essa é a nossa oração agora, Senhor Meu coração está rasgado Vem e faz o que só tu pode Aleluia Vem e faz Teu querer em mim, Senhor Mais uma vez, diga a Ele Meu coração, meu coração, eu abro a Ti nesta hora Sem reservas Meu coração, eu abro a Ti nesta hora Que assim seja Que assim seja Que se cumpra a Ti nesta hora A Tua vontade e o querer do Eterno Aleluia Somente a Tua vontade, Senhor Somente a Tua vontade, Senhor Aleluia Aleluia Você pode adorar comigo? Ainda existem os que confiam em mim, Senhor Ainda existem os que confiam em Ti E a Igreja princípios É, Senhor Não negociamos Não negociamos Não negociamos a palavra Mesmo em mim, Senhor Mesmo em mim, Senhor Hora de oração Amando pela Tua igreja E a Igreja Ainda existem Não negociamos Não negociamos Não negociamos O que Tu faz Não negociamos O que Tu faz Pois inestimável É o Teu reino Yeshua E não negociamos O que Tu fez Não negociamos O que Tu faz Pois inestimável É o Teu reino Yeshua Ainda existem Ainda existem E não negociamos E não negociamos O que Tu fez Não negociamos O que Tu faz Pois inestimável É o Teu reino Yeshua E não negociamos O que Tu fez Não negociamos O que Tu faz Pois inestimável É o Teu reino Yeshua E não negociamos E não negociamos O que Tu fez Não negociamos O que Tu faz Pois inestimável É o Teu reino Yeshua Yeshua, e não negociamos o que Tu fez, pois neste mar meu é o Teu reino. Yeshua, ainda. Cadê você? Cadê você? Porque nós não negociamos ainda, ainda existem aqueles que não retrocedem e não negociam por nada. Porque não estamos a ver, é o Teu reino sem dono. Diga para o inferno, ouvir, vamos. Nós não negociamos princípios. Princípios. Aleluia! 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 Tem algo além, eu sei Olhando os teus olhos Um susto eu levei Quando percebi que Não estavam em mim mais Do ferido Angustiado Pobre aflito Cego e nu No faminto E desprezado Sem amigos Sem amor Diga O teu reino vem Seu anúncio Teu reino vem Se minha postura mudar Teu reino vem Seu lugar secreto eu frequentar Teu reino vem Se eu entender Se eu entender que O teu reino vem Se eu anunciar O teu reino vem Se minha postura mudar O teu reino vem Seu lugar secreto eu frequentar Seu reino vem Se eu entender que O menos é mais O pobre é rico E o último E o último Primeiro Primeiro É O fraco é forte O grande é pequeno Quem perde é que ganha Quem chora é quem ri Quem morre Quem morre Quem morre Vive Para ti O menos é mais O pobre é rico O pobre é rico O pobre é rico E o último Primeiro É O fraco é forte O grande é pequeno Quem perde é que ganha Quem morre Quem morre Vive Vive Para ti Quem morre Vive Para ti E vale a pena Morrer por ti E vale a pena Viver Só se for pra te servir Te adorar Com tudo o que sou E me entregar Com tudo o que sou Ser os teus vés Tuas mãos Tua voz Em minha geração Te adorar Te adorar Com tudo o que sou E me entregar Com tudo o que sou Ser os teus vés Tua voz Tua voz Que te adorar Que te adorar Que te adorar Que te adorar Eu quero teu nome Acima de todo nome Eu quero teu trono A vista de todos Tua voz Que te adorar Que te adorar Que te adorar Que te adorar Eu quero teu nome Acima de todo nome Acima de todo nome 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 Acima de todo nome 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 Acima de todo nome Que te adorar Que te adorar Só as palmas Melhor 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 Faça melhor pra ele Vamos Eu quero teu nome Acima de todo nome Eu quero teu nome A vista de todos Que me saibam Tudo é santo Que te adorar 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 Eu quero Eu quero teu nome Eu quero teu nome Acima de todo nome Eu quero teu trono A vista de todos Que eles saibam Que tu és santo E santifica E santifica Todo aquele Que te adorar E que te adorar E que te adorar Eu quero teu nome Acima de todo nome Eu quero teu trono Eu quero teu trono A vista de todos Que eles saibam Aleluia Aleluia E santifica E santifica Todo aquele Que te adora Que te adora Aleluia Nós bendizemos O teu nome Você pode bendizer O nome do eterno Onde você está Bendiga 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 o nome dele Bendiga Bendiga o nome dele Por um momento Bendiga Bendiga o nome dele Por um momento Bendiga Diga Tu és bendito Diga Tu és bendito No que eu faço Senhor Tu és bendito Naquilo que o Senhor Tem feito Tem feito na nossa vida Aleluia Você pode ser grato ao Senhor Com suas ofertas Aí onde você estiver Por favor Você pode ir em casa Você pode ir em casa Ser grato Nesse shabat Nesse finalzinho de shabat Com suas ofertas Aqui no templo Podem acender as luzes Por favor Aqui também Querido Você pode ser grato Ao eterno Com a oferta Que você Foi tocado Pelo Espírito Para trazer A do seu dízimo A sua oferta Seja grato Você que está em casa Que esse shabat Seja Tenha sido Para você Um divisor De águas Na tua vida E que fique Para trás Tudo aquilo que Amedrontava você Aquilo que ia Contra O teu caminhar E que você Seja Elevado Assim como Iacob foi Quando passou Aquele riacho Quando passou Aquele momento Que essa palavra Que o apóstolo ministrou Seja profundamente Um alimento Para você No nome de Yeshua Que você tenha Uma boa semana Agora Dominando Aí na tua casa Na tua mesa Com a tua família Dominando Todos os dias Embaixo Dessa dimensão Do shabat E que isso Se reverbere Todos os dias Até o próximo shabat Até o próximo portal De glória Que nós viveremos Na próxima semana Shabat 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri